Bom, estamos online? Online não, ó, ó, tá gravando. Bom dia, tarde e noite, pessoas, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. Online, gravando aqui, porcaria. De todo modo, é mais um videozinho aqui, mais um FD, mais um FD de sessão especial de domingo, ou anime de domingo. Mais um OVA curto de 5 minutos, porque eu tô vendo que esses meses aqui, essa temporada de anime não vai dar pra ver filme. Eu peguei muito anime pra ver, é insuportável, assim, tem mais de 20 séries. E não tá dando tempo pra nada, tá começando a encavalar anime já, enfim. Se eu tiver um dia só de, digamos, de compromisso, tô arrebentado já. Um dia de atraso, complica a vida inteira. Mas eu pego os OVAzinhos do Nihonimation enquanto isso, e esse OVAzinho especial é bem interessante porque ele é um Precow. Ele é como se fosse uma espécie de projeto, ele funciona como projeto, chamado Denko Shoujin Gridman. Boys invent great hero, né? Garotos inventam um grande herói. O plot desse negócio é praticamente, como posso dizer, é quase como se fosse uma apresentação de um projeto. O próprio anime é uma apresentação de um projeto, por assim dizer, até passar pra vocês gravando a tela, pode até ver algumas cenas do anime. Porque é praticamente isso mesmo, é você vendo um herói, no caso o Gridman, e mostra a origem dele, né? Ele lutando contra Kaijus. Kaijus? Quais Kaijus? Vários. Vários e vários Kaijus, né? Vários monstros, tipo Godzilla, a vida não é Godzilla no caso, né? E tipo, vai mostrando ali os monstros e mostra esse cara aqui como se fosse, digamos, o próprio Gridman. Ou talvez aquele que de algum modo convoca o Gridman. Essa cena é emblemática das TVs, dos monitores. E no anime também, o SSS Gridman, que daqui a pouco eu falo com vocês sobre ele um pouquinho. Não vou fazer a review dele, mas só pra apresentar também brevemente o anime, né? Isso aqui é Trigger, acho. O anime do Gridman é Trigger. Isso aqui eu não sei de que estúdio é. Vou descobrir daqui a pouco lá no Google. Se der sorte, se der tudo certo. Mas é mais ou menos isso. Você é apresentado então pra esse Super Sentai. Tem um nome pra isso, né? Super Sentai mesmo. Tipo Power Rangers. Acho que é. Onde tem lá robôs gigantes e monstros e vilões e historinhas de armas e brilhos e poderzinho. E o OVA de 5 minutos é isso. É os poderes, as lutas. As naves, né? As naves que acompanham a armadura ou arma. Ou habilidade especial, habilidade de canhão, de espada, de asa. E que compõem ali... É brinquedo, né? Tipo pra vender brinquedo pra criança de... Eu compraria com... Eu compraria. Mesmo com a minha idade. É pra vender brinquedo. Então, qualquer idade. Porque eu compraria também. Acho mal bacana, assim. É uma coisa multigeracional. Cara, isso é muito legal, cara. E é tudo articulado. Você desmonta a navezinha. Aí você monta o dragãozinho. Aí você pega e desmonta o dragão. E monta a armadura. Cara, é muito bom. Tipo, eu nunca comprei essas coisas. Eu não sou o cara que coleciona. Mas, cara, eu entendo o apelo. Esse apelo é legal. É, de todo modo. A história é bem simples, né? Pelo menos o do OVA. Apresentando as formas. Os vilões. E tem vários vilões. Alguns são monstruosos. E tem o vilão que é o Manoide. O Manoide é mais poderoso. Tem uma espada e tal, né? Ele é parecido com o Greedman em si. Aí ele ganha do Greedman. Tira a armadura do Greedman. O Greedman vai ser na mão com ele. Na base da pancada mesmo. Depois ele vence. Aí mostra o fim. Que é o desfecho. Que é legal pro caramba também. Que mostra a... Digamos, o sonho dos meninos. O sonho dos meninos em ser um herói. E aí tem essa cena emblemática aqui. Que é a Sex Flex. E é só essa fala, se não me engano, que o anime tem. De dublagem. Ele acaba. É bem conceitual. Bem interessante. Gravando aqui a tela. Então aqui, lançado em 2015, tá? Esse é a New Role Animation, né? Deixa eu ver qual o diretor ou o estúdio deles. Estúdio, 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 estúdio. Não tem um estúdio. Ele foi comprado a ideia, não. Foi o Trigger mesmo. Já desde o começo a produção era um Trigger. Trigger já tava engatilhando, né? O projeto. Talvez já estivesse em produção já. O anime, não sei. Isso aqui funciona como entrada mesmo. É como homenagem. É ao mesmo tempo como premissa. Ao mesmo tempo como uma espécie de apresentação, né? Um storyboard inicial. Um esboço. E depois eles partem pra franquia. Gridman. Ou Gridman. Não sei a pronúncia certa. Que é essa aqui. Aí você tem aqui. S, S, S. São quatro. Eu falei três. S, são quatro. S. Gridman. Lançado em 2018. Três anos depois. Então deve estar em produção já. Outubro, dezembro, né? É bem curtinho. Doze episódios só. Eu não lembro da história. Foi mal. E tem o mangá. Mangá lançado também pra adaptar a coisa. E tem o filme, né? Que o filme funciona como sequência. Gridman Universe. E tem também o filme que é resumo. Sumário. Esse aqui eu não vi. Tá? Esse aqui eu não vi. Perdão. Não vi. Tem que ver. Um dia. Baixar e ver. Eu não vi a continuação em filme. Eu fui direto pra continuação em anime. Que é essa aqui. Que é S, S, S. Dinasai... Dinasanen... Sou gaguejo sempre que eu vou falar esse nome. Dinasenon. Foi. Dinasenon. Que é esse aqui. Que é a continuação espiritual. Porque muda toda a história. Muda um monte de coisa. Então meio que Gridman fecha em si mesmo. Mais o Dinasenon. Mantenha o universo e tal. E daí tem aqui Gridman Universe. Como sequência do Dinasenon também. Tá? Ele funciona como sequência de ambos. Deixa eu ver que data que é o filme que ele é lançado. Ele é lançado em 2023. É recente. E Dinasenon é antes, né? Ah, ele funciona como continuação de ambos. Eu tenho que ver esse filme. Então eu vi o 1 e o 2. Tá certo? É a minha ordem de ver, né? E depois meu filme do universo. Aí sim. Junto as duas obras. Talvez, né? Então aí. Pra review de anime um dia. Tem que baixar Dinasenon. Dinasenon. Gridman Universe. Que também fala. Tanto do Gridman. Quanto do Dinasenon, né? Que é os dois animes em si. E aí tem os negócios que eu não vou ler não. Nem vou ler. Esquece. E tem o mangazinho, né? O mangazinho. Mangazinho, mangazinho, mangazinho. Mangazinho aqui. Também lançado em 2019. Depois do anime. Até 2021. Antes do Dinasenon. Deixa eu ver. Dinasenon, Dinasenon, Dinasenon. É mais ou menos o mesmo período de Dinasenon. O mangazinho. Seis volumes. 52 capítulos. Curtinho. Só pra dar uma consolidação. Não lembro da história. Eu sei que é bem legal. Eu acho muito bom o Gridman. Tá? Eu acho o anime bem interessante. Em todos os sentidos. O filme diz que tá bom. Tá com oito. O anime tem 13. O primeiro. O segundo tem... 4, 2, 0. O segundo diz que é mais interessante. Não sei. Tenho opinião sobre nota específica. Também não lembro direito. De todo modo. É mais ou menos o review. Então é um ponto de partida. Já que tem sequência, né? Você começa com esse OVA. De 5 minutos. Do Kôs. Pode ver no YouTube. Eu vou deixar um link no YouTube se eu lembrar. Do Kô Choujin Gridman. Boys Invent Great Hero. Vê isso aqui. Depois você vai pro Gridman SSSS. 4 S's. Depois você vai pro Dinasenon. Ou pro mangá. Se caso eu quiser ler esse can. Não deve ter publicado em lugar nenhum quase. E depois do Dinasenon. Você vai pro... Eu também tenho aqui. Porque eu não vi ainda. Gridman Universe. Que é esse aqui. Lançado ano passado. Começo do ano passado. E acho que mistura os personagens sim. Mistura, 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 mistura. Mistura os protagonistas do primeiro. E do segundo. SSSS. Interessante. Fiquei curioso. E é isso, cara. Esse foi o review de hoje. Apresentando a sequência aqui. A franquia. Brevemente. Bem breve mesmo. Porque não tem muito o que falar. Recomendo pra vocês então. Esse storyboard. Barra apresentação da Triger. E depois a franquia em si. Que eu acho que vale a pena. Assim como o Dragon Dentist. Teve um filme. Mas não teve anime. Gridman teve franquia. O que é ótimo. Porque tem vários animes desse Nihon Animation. Interessantes. De fazer franquia. Alguns tem mais potencial. Pra desdobrar do que outros. Outros não tiveram investimento. Não teve... Ou talvez ainda não tiveram. Talvez tenha um pra frente. Não dá pra saber. Mas alguns saíram. E saíram animes interessantes. Dessa... Digamos... Iniciativa né. Três pessoas. Um review curto. De um anime também curto. Mas né. Ainda mais que é um especial. E eu vou ver depois. O filme do Gridman. Universe. Em que der também. Colocar na lista. Baixar. Não tem baixado ainda. Tem que ver se tem legenda. Também não tem legenda. Tem que ver se tem português. E um dia. Vem aqui e aparece. Os reviews de fim de semana. Um dia toca aqui. Parte do... Do roteiro da vida. É isso galera. Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. E... Falows. Até a próxima. Tchau.